Beleza rapaziada? Chau do Cavaco com vocês mais uma vez Dessa vez tudo de quintal Samba de raiz vem pra mim Essa tranquilinha, vamos lá, tom lá maior Falou? Vamos juntos Pode ser Um falso amor Pode ser Que só me grave a dor Não vou me fazer Um peito machucar Eu vou te amar Eu vou te amar Te querer Me faz chorar Chorrer E me entregar E me perder Sem medo de me arrepender Pra mim só eu Chorgaria o que tem de você E me perder Sem medo de me arrepender Pra mim só eu deixe o carinho que me vencer Chega de mim Eu quero ser feliz Te fazer Te fazer Te fazer Eu quero ser Te Te mandar Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor.